O que você pode aprender com o Google sobre cultura de feedback? Você é um líder e sabe que a empresa acompanha e monitora quem são os líderes que mais colaboram com as boas práticas de gestão de pessoas. E dentro desse tema tem um especificamente que é muito importante para toda empresa e que ninguém pode suprir ou cuidar dele no seu lugar, que é a cultura de feedback. A prática do feedback ou a falta da prática impacta muito na experiência e jornada do colaborador na empresa. Então vem comigo aprender como o Google monitora seus líderes na prática e quais são os comportamentos esperados. O Google tem uma pesquisa sobre cultura de feedback que é respondida em relação à prática de todos os líderes. Eu trouxe aqui para você nove questões que são aplicadas e também orientações sobre como você pode fazer com que isso vire uma rotina, uma prática no seu dia a dia. Primeira delas, minha liderança me oferece um feedback prático que ajuda a melhorar meu desempenho. Você tem que trazer para a sua equipe no dia a dia muita clareza sobre o que é esperado em relação ao desempenho. Mas também mostrar, dizer, conversar sobre quais são as habilidades e conhecimentos necessários para melhorar o desempenho. Ou seja, para que a pessoa consiga atingir aquele objetivo que você traçou para ela lá no começo do período. Pode ser do trimestre, do semestre. A segunda frase da pesquisa é minha liderança me dá a autonomia necessária para desenvolver meu trabalho. Ou seja, não microgerencia, envolvendo-se em detalhes que podem ser tratados em outros níveis. Neste ponto, é preciso fazer um alinhamento de expectativas entre você e cada liderado sobre o nível de autonomia, momentos em que você quer ser envolvido e o entendimento de que tipo de ajuda cada um precisa nos diferentes momentos. O terceiro, minha liderança demonstra consideração por mim como pessoa. A gente sabe que uma pessoa é muito mais do que uma função ou um cargo. E nós aprendemos muito sobre isso na pandemia, onde ficou visível que é impossível separar vida pessoal e vida profissional. O quarto, minha liderança mantém a equipe focada nos resultados prioritários. Me diz, como você faz a priorização de resultados com o seu time? Todos sabem qual é a entrega mais importante? Eles sabem o que é um must have e o que é um nice to have? Você tem que deixar muito claro tudo isso. O quinto ponto, minha liderança compartilha de maneira regular informações relevantes que recebe do seu gestor e da alta liderança da empresa. Como você está desdobrando a estratégia da empresa e os avanços do negócio mensalmente? Todos conseguem ter informações e entendimento de como as coisas estão evoluindo? Sexto, minha liderança teve uma conversa importante comigo nos últimos seis meses sobre o desenvolvimento da minha carreira. Uma coisa importante aqui é que essa conversa, ela precisa ser estruturada. Por mais que muitos líderes e muitos RHs entendam que vários feedbacks informais acontecem no dia a dia, uma conversa sobre carreira precisa de preparação, de aprofundamento e de plano de ação. Sétimo, minha liderança coloca desafios profissionais que me desenvolvem na carreira. Será que seu time sente que está se desenvolvendo e aprendendo? Como você sabe? Você perguntou para eles? Você calibrou bem o desafio de cada um? Oitavo, minha liderança comunica objetivos claros à nossa equipe. Orientações generalizadas não são objetivos claros. Sua equipe tem entendimento de quais objetivos precisam atingir como grupo? Nono, eu recomendaria minha empresa a outros colegas do Google. Esse é um NPS de liderança. O que você usa como critério para recomendar o serviço de uma empresa para uma outra pessoa, para um colega? Então, pensa aqui comigo. Como está a oferta do seu serviço de liderança? Seus colaboradores irão te recomendar para outros colegas? Veja que se você não abrir espaço na sua agenda para esse trabalho estruturado de gestão de pessoas, você não conseguirá ter resultados positivos no fortalecimento de uma cultura de feedback. Então, comenta aqui embaixo se você teve alguma dúvida ou se você tem alguma prática que você queira compartilhar sobre feedback. Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti